Em 1992, as nações se uniam pelo meio ambiente no Rio de Janeiro, na época 92. Os caras pintadas saíam pelas ruas do Brasil contra os podres da política e o meu mengão se tornava pentacampeão brasileiro de futebol. Mas e na telona? O que estava rolando nas salas de cinema em 1992? Você lembra? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Terra de Gigantes. Meu nome é João Gouveia e já de antemão eu adianto. Não é lista dos melhores, análise técnica, não. São cinco filmes lançados em 1992 que me marcaram de alguma forma. Ou por ser muito bom, ou por eu ter alguma afinidade, memória afetiva com o filme. Cinco filmes que eu curti bastante. E na descrição tem outros filmes lançados esse ano que talvez mexam contigo. Então, no final, você deixa nos comentários aí algum filme que te marcou também, diferente desses que eu falei aqui, ou os mesmos que eu falei. Faz a tua lista, beleza? Se você já é inscrito aqui no canal, você curte o bate-papo, gosta aqui do papo com o João, com o João Gigante, deixa o teu like, aperta o joinha que ajuda bastante a gente, beleza? E se você é novo aqui e caiu de paraquedas no vídeo, fica ligado. Durante o vídeo, sentiu aquela vontadezinha? Não esquece, se inscreve no canal e depois vai curtir os outros vídeos nossos aqui, beleza? Bom, vamos começar com a listagem, então. Filmaço, hein? Hum, filmaço. Cães de Aluguel. Um dos primeiros filmes, não sei se é o primeiro, filme com o diretor Quentin Tarantino. Quase que não saiu o Quentin, dá uma travada. O Quentin Tarantino. Tem outros. Ele, inclusive, atua no filme, né? Tem o Haga Keitel, o Tim Roth, aquela gangue do Tarantino que ele sempre chama, né? Só não tem uma turma nesse filme, eu acho que não tem. Mas é um filmaço clássico. Eu não assisti nessa época, eu era moleque e tal, eu devia ter ali, eu tinha o quê? Uns nove anos, eu não ia assistir esse filme. Esse filme é meio pesadinho. Mas depois eu vim assistir e é um filmaço. Recomendo fortemente. A história como é que é? Um grupo de bandidos que se unem ali para assaltar, roubar uns diamantes, algumas coisas assim. Ou o assalto está errado, a polícia parece que já sabia. Atira num deles e tal. Eles fogem para o galpão, para o esconderijo e o filme se desenrola todo nessa chuva de acusações. Um acusando o outro, que era traidor, que não era. Você que traiu, você que contou. E o cara está morrendo. E um acusa o outro, um monte de bandido junto. É um filme. Fortes diálogos, né? Como qualquer filme do Tarantino, tem diálogo. O filme é praticamente só diálogo, né? Muito bom, um filmaço. Poxa, gosto muito. Prefiro até do que os mais aclamados ali, do que o Bill e tal. É um dos que eu prefiro do nosso amigo diretor Quentin Tarantino. Muita intriga, muito suspense. Cães de aluguel. Se você não viu ainda, tem que assistir. Joe, eu não sei o que você está achando, mas está errado. Não estou, não. Joe, confia em mim, você está enganado. Dando uma desanuviada no clima. Não podia faltar. De 1992, Esqueceram de Mim 2. Com a Callie Coke. Filme que é sinônimo de Natal. Se você começa a assistir Esqueceram de Mim, pode ser um ou dois. Depois tiveram outros aí. Não é muito bom, não, né? Mas se você estiver assistindo ou um ou dois, você começa a sentir aquele cheiro de rabanada, né? Você começa a ouvir o Dingo Bell. É filme de Natal. Seu Sônia da Tarde tinha que passar. Esqueceram de Mim 2. Ou um, né? Eu me amarro. Esse aí, ele está lá em Nova York, se não me engano, né? E zanzando em Nova York, com cartão de crédito, tudo liberado. O sonho de muita gente. E o moleque manda bem. O filme é bem engraçado, bem interessante. Tem aquela cena do banheiro. Bota aquele boneco para dançar no banheiro. Bota a televisão falando, atirando, metalhador e tal. É hilário. Filmaço. Não tem muito o que falar, né? É um filme já muito conhecido de muita gente. Se você nunca viu Esqueceram de Mim, quantos anos você tem? Não é possível. Deve ter uns 5 anos aí. Porque todo mundo já assistiu. E não podia estar fora da minha lista. Mexeu muito comigo. É uma memória afetiva incrível. Qualquer momento que eu parar para assistir, pode estar onde for, eu vou assistir até o final. Esqueceram de Mim 2. Nós estamos procurando um menino. Muito bem. Acredito em você. Mas minha arma não. Terceiro filme. Nem tanta gente viu esse filme, mas eu vou falar aqui. Chaplin. É, com o nosso amigo Robert Downey Jr. Antes dele ser o famoso Homem de Ferro, né? Eu acho que ele estava já no ostracismo. Ele ficou um tempo afastado. Ele teve umas polêmicas na vida pessoal dele e tal. Mas esse filme, Chaplin. É a biografia de Charles Chaplin. Um filmaço. Eu não sei se é controversa. Se a família reclamou. Não sei. Sei que é um filme muito interessante. Mostra como funciona a cabeça de um gênio da arte que foi o Charles Chaplin. Conta momentos difíceis da vida dele, soluções que ele teve durante as filmagens. É muito interessante ver como o Robert Downey Jr. conseguiu ali incorporar o personagem. Qualquer um que já assistiu um filme mudo do Charles Chaplin. Hoje em dia, em 2023, você assiste e se emociona. E, sabe, gera reflexões. É um gênio do cinema que, ao meu ver, foi muito bem representado e respeitado pelo Robert Downey Jr. Pelo esse filme. Cenas marcantes, comoventes, filmaço. Nem todo mundo assistiu. Então, bota na tua listinha, se você não viu ainda, Chaplin. Beleza? Eu falei do Chaplin, que é um cara importante no cinema. Vou falar de outro cara importante no cinema. Drácula. Drácula de Bram Stoker. Eu sabia que o Drácula é a figura ficcional mais retratada. Ficcional, né? Não existiu até a princípio. Teve lá o clon de Conde Vlad, mas ele não é, né? Foi a figura histórica que inspirou o Drácula. O Drácula é a figura ficcional, né? O personagem mais representado no cinema e nas mídias de livros e quadrinhos e tal. Drácula é sinônimo de sucesso e Bram Stoker é o livro do Drácula, né? Que gerou esse sucesso todo. E o filme adapta o livro às telonas. Tiveram outras adaptações, como eu já falei aqui. Temos na Netflix recente também, uma minissérie, que começa muito bem, depois dá uma degringolada. Bom, mas esse filme é muito bom. Tem o nosso querido amigo Keanu Reeves, tem o Gary Oldman como o Drácula, e tem a My Honor Rider, peças carimbadas aí dos anos 90. É um filme que marcou uma geração. Todo mundo nessa época estava falando do Drácula de Bram Stoker, Drácula de Bram Stoker era o zoom-zum-zum do momento, né? O Keanu Reeves está meio travado nesse Drácula. Ele está meio paradão no filme, né? Mas o filme é interessante, é bem legal. Aquela primeira cena do Gary Oldman, o Drácula virando o vampiro, pegando a maldição, aquelas primeiras cenas do filme são muito fortes, muito impactantes. A cena da igreja, se você já viu o filme, corre atrás, você vai lembrar. Se você não assistiu ainda, Drácula de Bram Stoker com Keanu Reeves, Gary Oldman e Why Not a Rider, filme clássico dos anos 90, se você não assistiu ainda, tem que correr atrás, eu recomendo. E agora para acabar em um tom de comédia, quanto mais idiota, melhor. Olha lá, Mike Myers e Dana Carvey. Esse filme talvez você não tenha assistido, talvez tenha assistido, não sei, você vai me dizer aí embaixo. O filme não é muito famoso, não, mas o pessoal conhece bastante, a galera nerd conhece bastante. O Mike Myers, antes de virar o Austin Powers, antes de fazer outros personagens do cinema, ele tinha um quadro no Saturday Night Live, que é um grupo, um programa de comédia americano, e esse quadro era como se fosse uma televisão de uns nerds metalheiros ali. E esse quadro virou filme, e um filme muito engraçado. Quando eu assisti, eu me identifiquei muito, porque nessa época, eu já era jovem, eu já era mentaleiro, eu já era nerd. Então, me ver representado naqueles caras ali era muito legal, era muito engraçado, eles me conectavam com aqueles caras. E tem uma cena muito interessante, eles cantando Bohemian Rhapsody, do Queen, no carro. Uma cena que vai ter uma referência no filme sobre o Queen, mais recente, onde o Mike Myers aparece. Se você já conhece, é uma cena em que ele menciona uma coisa de cantar música no carro, e quem assistiu Quanto Mais Idiota Melhor, conseguiu completar essa referência que eles fizeram. É um filme muito engraçado, aquela comédia pra você rir, pastelona mesmo, né? Muitas cenas divertidas, e toda hora o Mike Myers quebra a quarta parede, né? Fala com a câmera, e conversa com quem tá assistindo. É muito interessante, filme muito divertido. Quanto Mais Idiota Melhor, Wayne's World, em inglês. Procura que você não vai se arrepender, beleza? E é isso, pessoal. Essa foi a minha lista dos cinco filmes que me marcaram lançados em 1992. E a sua lista. Aí na descrição tem uma lista de outros filmes lançados em 1992, filmes importantes. Tem Questão de Honra, Meu Primo Vime, Malcolm X, tem vários outros filmes importantes aí. Deixe aí nos comentários se você se conecta com algum outro desses, ou com algum desses que eu falei, se você tem uma memória legal sobre eles, se você assistiu no cinema e tal. Se você já foi inscrito, não esquece de deixar o teu joinha aí. Se você não é inscrito ainda, gostou do vídeo, se inscreve, rapaz. Não vai esquecer, não vai dar esse mole. E confere os outros vídeos nossos aqui, ok? Muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu canal Terra de Gigantes. No nome do Jogo Veia, até a próxima. Valeu.